E para a sua BMW 320 2021, você que procura carregar uma lancha, carregar um jet ski ou até mesmo um transbike que exige capacidade de carga vertical, esse é o melhor engate para que você carregue e faça os seus transportes em absoluta segurança. Um produto robusto, fixado nos pontos de ancoragem originais do veículo, sem qualquer alteração de furação. E além disso, também protege o para-choque da sua BMW. Decaum 3.000 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.